Lula, companheiro trabalhador do Brasil. Olha, primeira vez que eu tô conhecendo o Guarujá. Juro pra vocês. Juro. Pra estar o espetado, agora, de favor, não te pegue de um amigo meu aqui. Sério? Até que é bonito aqui. Tem praia? Não sabia. Coqueiro, tem coqueiro, tem coqueiro. Mas esse cara inventa muita mentira. Fala que eu tenho um tibete. Fala que eu tenho fitinha de baia, que eu tenho instituto. Daqui a pouco vão falar que eu tenho 10 dedos e eu tô escondendo um, companheiro. Pra falar o que tá falando. Maruco, meus caros amigos, depois de 20 anos é que me prenderam. Se fosse no meu governo, o bandido era preso muito mais rápido. Porque tinha rota da rua. É verdade. Muito obrigado.